Aqui, ó. Você gostou do bicoito? Ai, como isso é bonito! Peraí! Aí, biscoito! Nossa Senhora, que zóio lindo! Que zóio lindo! E esse aqui, ó, o amigo? Oi, esse amigo! E esse amigo? Brinca com o amigo. Esse é o amigo! Aqui, ó! Tô, tô, tô! Ai, que menino lindo! Como pode ser tão lindo! Vem cá!